Está começando mais um programa Business Rest nessa noite super especial, que é o lançamento de dois livros. No programa anterior vocês já acompanharam, nós tivemos excelentes entrevistas, falamos com os autores dos artigos e hoje tem muito mais, né Carol? Tem mesmo, a gente está fazendo entrevista com os dois livros, que é Como o Coach Transforma e Jesus, o maior coach que já existiu. Fique ligado! Quero agradecer a presença de todos vocês que estão abrilhantando a nossa noite. Aos queridos co-autores, que acreditaram na proposta do livro e aceitaram o desafio de se tornarem escritores, eliminando as suas crenças limitantes. Ao Rogério Machado, da Academia da Escrita, pela lealdade e dedicação nesses dois projetos. A minha mãe Vera, mãe, quero te dizer, pois sempre digo aos meus alunos, prestem homenagem a quem vocês amam em vida. Que muito de eu estar aqui hoje, eu devo a você, gratidão, te amo. Aos meus filhos, Julian e Nicolas, que coincidentemente está de aniversário hoje fazendo 16 anos. Enfim, hoje é dia de celebrar as nossas realizações, mas principalmente celebrar a vida, pois afinal de contas, o que é a vida sem realizações? O céu não é o limite, o limite quem impõe são vocês. Conversamos agora com o Rogério Machado, que além de ter um artigo escrito, também organizou a obra Como o Coach Transforma. Ô Rogério, conta aqui para o nosso público como é que foi esse processo de organizar esse livro. O que ele teve de diferente dos outros que tu trabalhou? Obrigado por estar falando com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Na verdade, quando eu decidi fazer essa obra, a minha ideia era justamente de levar, de trazer um pouco mais de informações sobre coaching, que não é uma coisa muito disponível no mercado editorial. E ao mesmo tempo, dar oportunidade para que coaches que são já formados, que estão atuando em diferentes nichos de mercado, trouxessem as suas histórias, as suas experiências, para criar até também a sua autoridade, publicando alguma coisa. É sempre importante ter uma obra publicada no seu nome. E abri essa, pensando até inicialmente, muito assim, numa realização pessoal minha, que eu leio há muito tempo, sou escritor já há um bom tempo. Queria ter uma obra nesse formato, mas na realidade acabou vindo uma coisa muito maior do que isso, que é a realização do sonho dos participantes, dos coautores. A maioria deles, talvez, dificilmente fosse ter uma oportunidade de publicar um livro próprio, em um determinado momento, até pelos custos que isso envolve. E nesse formato de obra, se torna mais possível, com um preço acessível. E eles podem levar as suas histórias, as suas experiências, para os clientes e pessoas que queiram conhecer o coaching. Falando sobre as histórias e experiências, eu queria que tu falasse aqui para a gente agora um pouco sobre o teu artigo. Tu também que é autor, escreveu sobre o momento do coaching no Brasil. Relata um pouco para quem está nos assistindo sobre isso. O que é que tu procurou trazer? Eu, na verdade, procurei evitar que houvesse muita repetição se o pessoal fosse explicar o que é coaching cada um no seu artigo. Então, eu digo, não, deixem que esse artigo eu faça de abertura. Ali eu coloco algumas definições básicas do que seja o coaching, do que não seja também. E principalmente o momento que a gente vive hoje. Nesse ano de 2019, o coaching está passando por um pouco de turbulência na busca de uma regulamentação da profissão. De se estabelecer critérios para que os coaches sérios permaneçam no mercado e eventuais oportunistas acabem buscando o seu rumo para o outro lado. Esse artigo, então, tem essa função de explicar um pouco a origem até do termo, do que é a metodologia e como está hoje isso no Brasil. E a sociedade gaúcha de coaching na tua vida, o que ela representa? Tu é formado lá na SGC, o que esse processo que tu passou lá representa para ti? Eu fiz a minha formação já faz cerca de quatro anos. Então, foi uma abertura de horizontes. Eu sou administrador, muitos daqueles conceitos eu até já tinha, mas não organizados da forma certa que teve nessa formação. E ali realmente me abriu muito os olhos para muitas coisas novas, para perseguir sonhos, para perseguir objetivos, para se focar em ir atrás deles. E a partir dali eu comecei a estruturar a própria empresa, a Academia da Escrita. Saí de um outro mercado corporativo onde eu trabalhava e passei a me dedicar, porque realmente é o que eu sinto que me faz feliz. É o que me faz ter um grande resultado até por estar justamente trabalhando com algo que eu gosto. Então, nesse sentido, a SGC foi a porta que se abriu. E através dela eu passei e agora a coisa vai se desenvolvendo cada vez mais. Estamos aqui com o James e o Marcelo e ele vai nos falar um pouco sobre como foi para ele escrever esse livro. Boa noite, boa noite pessoal. Bom, para escrever esse livro a mim foi um privilégio, uma honra. Cada coach escreveu sobre um assunto, assuntos não poderiam ser repetidos. E o meu artigo é justamente algo um pouco diferente dos outros, que é sobre o DISC. Não é um nicho de coach específico, é uma ferramenta que se aplica para qualquer trabalho dentro da área do coach. Então, para mim é um marco na minha vida, na minha trajetória profissional e também como pessoa. E como foi, como impactou a formação na sociedade de coach na tua vida para escrever esse livro? A formação para mim foi muito impactante. Eu fiz duas formações na SGC e eu destaco aqui a pessoa do Ronald como um diferencial, porque eu acho que ele é a única instituição, talvez eu desconheço outros, que aceita alunos que tenham feito módulos que são pré-requisitos em outra escola, que é o meu caso. E ele me aceitou super de boa, foi muito importante para mim. E justamente esse módulo onde ele me aceitou foi o que me possibilitou eu escrever esse capítulo do livro. Então, é muito importante, é a maior quantidade de horas presenciais e a proximidade que se tem o tempo todo do pessoal da escola são grandes diferenciais. E como é que foi o teu processo de escrita? Como é que tu fez para poder escrever esse teu capítulo? Que tu disse que é sobre o DISC, né? Tu pode nos explicar um pouco o que é isso? O DISC é um teste de perfil comportamental, é uma metodologia, na verdade, que existe desde os anos 20. É o teste de perfil comportamental mais utilizado no mundo. É usado para processos de seleção, recrutamento, mas muito para processos de desenvolvimento humano, como coaching, mentoria, processos de autoconhecimento de uma maneira geral. Então, para mim foi bastante tranquilo, porque eu sou um revendedor, eu sou um representante credenciado dessa ferramenta, mas te confesso que foi desafiador ao mesmo tempo para condensar tudo na quantidade de linhas e de palavras e de páginas que se tem para cumprir, para seguir. Foi um trabalho bastante desafiador, mas extremamente prazeroso. Quando termina, você olha assim, nossa, já terminou, que pena, queria escrever um pouco mais, né? Mas foi realmente muito, muito prazeroso. Pessoal, aqui agora com a Amada Monteiro, pra falar um pouquinho sobre a experiência de ter escrito como o Coaching Transforma e um pouquinho do artigo dela pra gente. Boa noite, boa noite, pessoal. Como ele já me apresentou, eu sou a Amada. E assim, essa experiência de escrever um livro, pra mim, é um sonho realizado, que é um sonho que me persegue. E eu passei a perseguir ele. Desde os 17 anos eu escrevo muito, gosto muito de escrever. Eu sou filha de professora, a nossa casa estava sempre com muitos livros, a gente sempre lia muito. Eu tenho uma história engraçada que, nas aulas de literatura, disponibilizavam três obras pra gente ler e fazer resenhas de uma. E eu fazia das três, pra te ver o tanto que eu gostava de ler. Então, pra mim, realmente é um momento mágico poder autografar aquela obra que, por muito tempo, eu fiquei do lado de lá, digamos assim, né? E agora eu tô do lado de cá, autografando um livro que eu tô escrevendo, fazendo as pessoas imaginarem, sonharem, coisa que eu, ao ler, também imaginava e sonhava muita coisa. E qual é a... O que a formação na Sociedade Gaúcha de Coaching representa pra ti e pra tua vida? A formação na SGC foi, pra mim, o divisor de águas. São mais de 2.500 coaches formados, né? Aí, com quase 10 anos, completando agora em 2020, 10 anos de escola. E é uma família. E essa família me acolheu. E foi um divisor de águas, assim, porque foi uma transformação de vida. Eu cheguei com um intuito pra fazer a formação e descobri minha missão. Quebrei crenças que me limitavam, potencializei habilidades, descobri meus valores. Então, teve uma caminhada, assim, muito grande. E foi como se eu pegasse a minha essência e tirasse tudo que não era eu, e, de repente, descobrisse quem eu era e quem eu nasci pra ser. Estamos aqui agora com a Liliane da Costa. Boa noite, Liliane. Qual foi a importância da formação da Sociedade Gaúcha de Coaching na tua vida? Boa noite. Foi muito importante a formação da Sociedade Gaúcha de Coaching na minha vida, porque a minha formação básica é em psicologia. E a psicologia já vem trabalhando a questão do comportamento humano. E a metodologia do coaching é uma metodologia direcionada, focada e ágil. E hoje o ambiente corporativo, que é a área que eu trabalho, busca cada vez mais ferramentas de resultados rápidos, consistentes, mas também rápidos. Então, a Sociedade Gaúcha, através da formação em coaching, me possibilitou trabalhar com essa ferramenta tão importante que é o coaching, e que pode transformar carreiras e vidas. E como é que foi teu processo de escrita? Como foi pra ti escrever esse livro, Como o Coaching Transforma? Foi muito importante pra mim o processo de escrita. Eu acredito que ele representa um sonho realizado. E falar sobre realização profissional é algo muito importante pra mim. Eu trabalho com a área comportamental e organizacional há muitos anos já. E venho há muitos anos estudando e fazendo contribuições na área da realização profissional. Então, poder escrever sobre esse tema foi algo muito compensador. E me conta um pouco sobre o teu capítulo. O meu capítulo fala, então, sobre como o coaching, a metodologia do coaching, pode auxiliar pessoas a encontrar a sua realização profissional. Então, quanto que essa metodologia vai fazer com que o sujeito se conheça, proporcione autoconhecimento, com isso ele vai entender qual que é a sua missão de vida, sua missão de carreira, e aí ele vai alinhar essa missão ao seu propósito profissional. E aí isso, então, vai fazer com que ele seja cada vez mais realizado profissionalmente. Ele sendo realizado profissionalmente, ele vai ser feliz em todas as esferas da sua vida. Música 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 Pessoal, vocês já conferiram mais algumas entrevistas com os coautores dos artigos. E o que dá para dizer é que o pessoal está relatando experiências pessoais, profissionais, tudo isso no livro, né Carol? Sim, é verdade. É muito legal e muito importante a gente acompanhar esse livro. E a gente ler os artigos, a gente vê como o coaching transforma muito a vida dessas pessoas, como é importante e como eles se sentem realizados e ficaram muito felizes de escreverem esse livro. E a gente pode perceber essa felicidade vendo as entrevistas. E por isso que a gente vai para o intervalo, mas já volta com mais entrevista. Música Venha fazer sua formação na Sociedade Gaúcha de Coaching. 90% das nossas turmas são feitas por indicações. Líder em formações presenciais. Turmas com no máximo 25 participantes. Siga a SGC em nossas redes sociais. Ligue e venha fazer parte desta grande sociedade. Sociedade Gaúcha de Coaching. Você escreve a sua história. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí. Treinamento vivencial. Guerreiros não nascem prontos. Baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar. Três dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Música Estamos de volta para o último bloco de entrevistas. Para o último programa especial. E foi muito legal fazer esse programa, né? E acompanhar essas entrevistas desses co-autores. Nesse lançamento desses dois livros. Não é mesmo, Victor? Claro, a gente e o programa Business RS conseguiu acompanhar os autores em toda a trajetória do livro. Eles lançaram na feira. Tem outros lançamentos previstos. E os livros seguem a venda, né, Carol? Seguem a venda, sim. Então, para comprar é só entrar nas redes sociais da Sociedade Gaúcha de Coaching. E do programa Business RS também. E agora a gente vai continuar conferindo essas entrevistas. E agora a gente vai continuar conferindo esse programa. Conversando agora com o Eduard Lerr. Eduard, conta para a gente como é que foi a experiência de ter escrito esse livro. Teu primeiro livro? Primeiro livro. Era algo que eu não esperava. Surgiu e foi feito o convite pela SGC, né? E cada um acabou escolhendo um tema junto com o coaching, né? Eu, no meu capítulo, eu trato sobre o coaching na corretagem de imóveis, que é a, vamos dizer assim, a minha maior experiência profissional. Eu tenho 20 anos nessa área. Então, juntei ali alguns casos de vendas de sucesso e onde eu pude colocar o coaching, mesmo não conhecendo, eu acabei usando o coaching, né, dessa maneira ali. Então, foi muito gratificante. E ver o livro pronto é uma emoção à parte, então, agora, né? E sobre a formação na Sociedade Gaúcha de coaching pra ti, o que ela representou na tua vida? A SGC, vamos dizer assim, é um marco pra mim, né? Eu já vim há alguns anos buscando uma escola pra fazer essa formação de coaching. Eu acabei fazendo duas formações de coaching na SGC, eu fiz o Executivo e o Life, né? Qual é o diferencial que me pegou ali na SGC? Foi a questão de ser presencial e turmas pequenas. Então, pra tu trabalhar nessa área, eu acredito, na minha ótica, tu tem que ter experiência, né? Tem que ter vivenciado ali. A gente vivenciou dentro das salas de aula com os colegas, tivemos a experiência de a gente fazer o coaching pra depois eu poder fazer com meus coaches aí mundo afora. Estamos aqui com o Sérgio. Boa noite, Sérgio. Eu queria que tu me dissesse um pouco como é que foi teu processo de escrita, como foi pra te escrever esse livro, como o coaching transforma? Olha só, foi mais fácil do que eu imaginava, porque o assunto, ele é bastante próximo a mim, eu falei um pouquinho da minha vida pessoal e da relação que eu tenho com o meu neto. Então, foi contar uma história, a história da minha vida, a história do meu neto, da minha relação com ele. E tu sempre teve vontade de escrever, tu sempre escreveu, como foi pra ti escrever um livro? Tu sempre teve vontade de escrever livro, leu muito? Como é que é a tua relação com a leitura? Eu leio bastante, mas escrever um livro era uma coisa que estava muito distante, não foi nada muito planejado. Surgiu a partir do convite, né, de elaborar o livro com outros co-autores e eu acho que eu fui contaminado um pouquinho pelo vírus da escrita. E eu já estou planejando um livro solo. E pra ti, como foi esse processo de coaching? Tu é formado pela Sociedade Gachia de Coach. Depois que tu se formou, como é que foi tua vida pra ti? O que mudou pra ti? Olha só, eu me considerava um cara muito cartesiano. As coisas saíram fora do EX e Y, eu não surfava bem. Comecei a partir da minha formação muito técnica, né, comecei a estudar um pouquinho mais comportamento humano, perfis motivacionais. E isso deu uma guinada na minha vida. E isso aconteceu a partir do nascimento do meu neto. Essas relações com ele, muito forte, elas começaram a influenciar na minha busca por um conhecimento maior e um autoconhecimento. Então tá, muito obrigada. Sucesso na tua carreira e sucesso no teu livro solo. Vamos conversar um pouco agora com o César Rovac. César, obrigado por estar falando com a gente. Por que que as pessoas deveriam ler o teu artigo? Bom, olá a todos que estão nos assistindo. Eu diria que o meu artigo, o conteúdo que eu escrevi, serve tanto para pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre o que é coaching, quanto também para pessoas que já atuam como coaches. Tanto para aqueles que estão iniciando, quanto para alguns que já têm uma carreira já mais consolidada. Por que isso? Porque eu trabalho nesse artigo coaching de grupo e de equipe. São coisas diferentes e ambos são excelentes formas de atuação para coaches que querem entrar no mundo corporativo e também para pessoas que querem fazer gestão de times, de equipes de uma maneira geral. E sobre o processo de escrita, como é que ele foi para ti? Como funcionou? Foi fácil? Foi difícil? Tu tem já alguma intimidade, alguma experiência nisso? Sim, para mim foi relativamente fácil, porque eu sempre tive o hábito primeiro de ler desde criança, depois comecei a escrever, participo de uma confraria de escritores há bastante tempo e já tenho também, esse é o terceiro livro que eu participo em coautoria, então para mim já é um universo assim, já mais tranquilo, né? E que me realiza muito também. E tu tem planos para lançar o teu individual? Sim, provavelmente eu devo lançar agora para 2020, uma obra solo, né? Eu ainda estou trabalhando o tema, mas provavelmente vai ser algo ligado a games coaching, que é algo que não tem muito no mercado e é uma forma bem interessante das pessoas desenvolverem os aprendizados de coaching. E agora eu queria só para a gente fechar então, o que a Sociedade Gaúcha de Coaching representa para ti e para a tua vida? A Sociedade Gaúcha de Coaching para mim foi um marco, porque eu tive o primeiro contato no mundo coaching através do mundo corporativo, eu era gestor de uma multinacional e procurei a Sociedade Gaúcha de Coaching, isso lá em 2012, para aprimorar competências de gestão. Acabei me encantando com esse mundo, me desenvolvi muito nessa área, acabei me tornando um dos primeiros instrutores da Sociedade Gaúcha de Coaching, depois montei uma sociedade com o Ronald na Sociedade Paranaense de Coaching e também temos alguns empreendimentos no mundo corporativo, então para mim foi um marco na minha vida, foi um momento muito feliz que eu carrego com muito carinho até hoje e vou carregar para toda a minha vida com certeza. Obrigado por ter falado com a gente, uma boa festa. Estamos aqui com o Eduardo, boa noite Eduardo. Eduardo, tu pode me dizer um pouco como foi teu processo de escrita? Meu processo de escrita, ele fluiu naturalmente, porque eu falei sobre um assunto que eu domino, que é a conte para empreendedores, eu sou empreendedor há mais de 20 anos e fluiu naturalmente, tenho facilidade de escrita, então foi bem tranquilo. E tu sempre teve o sonho de escrever um livro? Tu imaginou que tu algum dia escreveria algum livro? Sim, sim. Eu sempre tive a aptidão para a escrita desde criança, então sabia que em algum momento ia acabar escrevendo ou participando de algum livro. E tu falou que teu capítulo é sobre coaching empreendedorismo, né? Tu pode dizer um pouquinho mais sobre esse capítulo? Eu procuro nesse capítulo mostrar para as pessoas a importância de procurar um auxílio, ou de pelo menos saber qual é o teu propósito de vida para começar a empreender profissionalmente. E tu pode me dizer um pouco, como a sociedade gaúcha interferiu na tua vida? Ah, interferiu positivamente, ajudou a organizar um conhecimento que eu fui adquirindo ao longo da minha trajetória profissional e pessoal, de forma empírica, através de uma metodologia para poder passar isso para outras pessoas. Então tá, muito obrigada, viu? E sucesso! Pessoal, a noite maravilhosa está se encaminhando para o fim, eu estou aqui com eles, os dois homens que fizeram com que essa noite fosse possível. Ronald, resume tudo o que aconteceu aqui. Olha, uma noite épica, memorável, que vai ficar para a história do coaching gaúcho e brasileiro. Estamos extremamente felizes, familiares, amigos, filhos, enfim. E mais um legado que a sociedade gaúcha de coaching, junto com a academia da escrita, deixa para as próximas gerações. Rogério, noite inesquecível? Com certeza. Para mim, inesquecível, particularmente com a minha editora, em função de ser o primeiro livro desse tipo, voltado para coaching que eu edito e publico. Mas principalmente inesquecível pelos coautores, por ver nos olhos deles a felicidade que eles estavam em estar participando de uma obra desse tipo. Em estar fazendo as suas publicações e poder ajudá-los a fazer isso, poder conduzi-los nesse processo é algo que não tem preço. O evento foi realmente muito sucesso, veio muita gente e é só o começo. É, o pessoal chegou a estar com dor na mão de tanto que autografou. Ronald, e a representatividade disso hoje, a gente comentando, é o dia do coach. Dia do coach, comemorando com chave de ouro, com o lançamento dessas obras maravilhosas. E que venham as próximas, né Rogério? Que venham as próximas obras, que venham os próximos coautores, porque vem muita coisa boa em 2020 por aí, nos acompanhe. Rogério, uma palavra então para encerrar. É, eu acho que continuando isso que o Ronald mencionou, da importância do momento do coaching, né? De se fazer um legado. Hoje o coaching está nesse processo de regulamentação que a gente está buscando. Então esse tipo de publicação, esse tipo de conteúdo que se leva, não existe muito conteúdo disponível ainda em termos de livro sobre coaching. Esse tipo de conteúdo, esse tipo de experiências que a gente pode levar para pessoas que queiram conhecer o coaching, faz toda a diferença, faz todo o valor. E é esse o nosso propósito aí. Ronald, acho que essa noite aqui foi a prova de que criminalizar o coaching é uma grande bobagem, né? Não, não tenha dúvida. E que nem eu falei no meu discurso de, aqui no início da noite, começou a rolar nas redes sociais agora recentemente uma campanha do coaching sim. E a prova está aqui, a prova irrefutável de que a metodologia funciona em países do primeiro mundo totalmente consolidadas. Recentemente o Daniel Goleman lançou um outro programa, que é um programa de inteligência emocional e coaching. Então, com certeza, essa medida absurda, ela vai ser arquivada no Senado. E nós vamos ficar, na verdade, debatendo a regulamentação. Qual a melhor forma de regular essa profissão, que traz tanta alegria, tanta transformação para as pessoas, e que hoje ela está se sedimentando no Brasil. Então, nesses dois programas especiais, vocês puderam acompanhar entrevistas com todos os coautores? Como foi o processo de escrita deles? E o que que falam em cada artigo? A noite foi especial, conseguimos conversar com todos os coautores, um programa Business ES um pouco diferente. Espero que vocês tenham gostado. Contamos muito com a audiência de vocês. Se inscrevam no canal no YouTube, sigam o programa nas redes sociais. E muito obrigado por terem nos acompanhado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho